Vamos para a África, experimentando, de praxe né, é onde o Renato vai ele tem que experimentar alguma coisa né, experimentando todos os refrigerantes da África, é da merda. Hoje eu vou experimentar todos os refrigerantes aqui da África e o bagulho vai ser louco, a gente já vai iniciar esse vídeo de helicóptero. Fala galera, Renato na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso mesmo galera, esse helipopóptero. Vamos experimentar todos os refrigerantes, a gente tá indo lá no mercado e ele mostra um helicóptero. Mercado, e bora meu amigo. Então vamos lá, vai começar a viagem. Aí sim galera, vai na frente hein. Salve MS Simuladores, obrigado pelo donante irmão. Boa noite, Aruan, abraço Salvador, deixem o like. Abraço pra Salvador, alô Bahia! Eu lasquei! Ó, tamo aqui com o piloto ó. Então bora mano, bora que a gente vai experimentar tudo. Fala Diogo! De boa Aruan, vê o vídeo da Dani Nóbrega e do Léo da Hornet, tá muito bom, eles falando inglês velho. O refrigerante mano, assim, porque na gringa tem muitos refrigerantes diferentes, tá ligado? No Brasil tem alguns, nos Estados Unidos tem outros, no México outros. E eu quero saber o que tem aqui na África, quais são os refrigerantes. Vocês vão me ajudar a experimentar? Todos? Nós vamos comer chipim também. É o que Dani? É o que Dani? Você é viva! Você quer falar isso nesse momento? Ela vai sobreviver meus amigos. Mas pra onde eles estão indo de helicóptero? Que até bebo refrigerante, com açúcar. Tá pousando mal? Nossa, que medo! Ai, só pega mano! Cordeira né? Ó o bagulho, ó o bagulho. Pô, eu tenho mais medo disso aí do que de avião mano. Valeu! Olha aí ó. Olha aí ó. Parece um abacate, não parece? Olha aí ó. Lembrando galera, estamos na África do Sul, e hoje a gente vai explorar o mercado inteiro daqui. Então, bora decolar moleque ó. Ó a porta tá aberta pô tio! Bora! Vai subir moleque! Subiu! Subiu! Tá subindo! Deus me livre! Bora pro mercado gente! Bora! Acertado rapidinho! Olha aí galera, que país! Deus! Bora pro mercado gente! Que lindo! Que cidade mais linda também que a gente tá! Mano, simplesmente maravilhoso tudo! Surpreendente! Uma cidade mano, tem bastante montanhas lindas! Um mar maravilhoso! E mano, esse início de rolê tem mesmo um videoclip. Então a gente torna! Manda um vídeo clipe em 3, 8, 1, e... Mateo Capitão, tá? Mano, o cara vai no mercado de helicóptero! Que que é isso? Tchau! Tchau! Pai, eles chegaram no mesmo lugar? Estamos aqui no shopping! Que é onde fica um dos melhores mercados aqui de Cape Town, que da África do Sul! Cape Town! Os shopping aqui ó, incrível, maravilhoso! Então bora conhecer esse supermercado que já tá logo ali na frente Esse mercado chama Pink & Play Pink Pink & Play Olha isso, olha o tamanho do mercado, mano Ocupa quase a lateral inteira do shopping, mano Então vamos conhecer, olha aí Significado de pick and pay Pick and pay Ah, eu achei que era pick and play E a ideia aqui, que nem eu falei pra vocês Pega e paga É experimentar todos os refrigerantes aqui da África do Sul, mano E não só isso, né, mano Vocês tá ligado que eu gosto de mostrar como é o supermercado de cada país Eu já mostrei de Orlando, dos Estados Unidos, né Já mostrei do Catar, que é lá nos Árabes E agora eu vou mostrar daqui Pegou um carrinho lá pra nós, né? Carrinho, carrinho Bom, vocês podem perceber que é um mercado Mercado de rico, né? Bem, bem grande mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês as partes interessantes, meus amigos Let's go Não, esse mercado é muito de rico Olha como é que é o carrinho, fi Aqui, se o carrinho Aqui no Brasil, se o carrinho, a rodinha não tá fazendo assim, ó Aí não é supermercado bom A rodinha tem que tá com tetraplégica Tá tetraplégica a rodinha aqui Tá com arritmia Ó, esse aqui eu não vejo muito no Brasil, hein, moço Comida pronta, ó E tipo, isso é 10 horas da manhã, galera Tá cedo 9 da manhã agora É, 9 da manhã já tem comida, enfim Ó, não só ali como aqui, ó, tá vendo? Olha aí, ó Parte dos frios É bem grande esse supermercado, hein Eu quero ir pras partes dos refrigerantes, mano Pensa no mercado Grande, mano Grande, grande, grande Olha aí, rapaz The North Face Eu falei pra vocês É marca de rico Bom dia 9 da manhã já tem comida ali servendo Servendo, servendo E olha que legal, mano A parada é que eu não vi ainda Gosto de Monster No Brasil, não sei se chegou agora Mas o novo Monster do Valentino Rossi, ó Eu vou levar duas dessa aqui, é pra coleção Vou levar uma pro meu amigo Rossi, lá de Goiânia E uma pra mim É coleção Top É, não tem no Brasil Não sei se vai chegar no Brasil Mas não tem Ah, eu nunca fiz aqui, não É novo Vai ter um sabor diferente ou um sabor normal? Ah, sei lá Vou experimentar Enfim, nervoso, mano Você vai fazer esse vídeo, né Experimentando energéticos, né Tô querendo fazer Então faz, já compra, já Ó, aqui estão os energéticos Ó, que massa, mano Pô, eu gosto disso aí, hein, mano Vários tipos de Monster Que não tem no Brasil Que nem o filho do Valentino Rossi Que eu já tô levando Vou levar pro Brasil Vários monstres Os outros aí tem tudo Ó, tem até um Tem um aberto aqui, ó Abriram um aqui, ó Tá aberto esse aqui, ó Agora de todos aqui Eu gosto desse azulzinho E eu gosto desse branco aqui, ó O que tá aberto aqui, ó E o Mangaloco O Manguloco lá Monster que ninguém conhece Acho que é isso, hein, mosca? É, esse eu tô levando Então, como já completamos Eu só vou pegar um Que eu tava muito em dúvida Que era de uma mesma marca aqui Que eu quero experimentar No caso, eu peguei esse Twistes aqui, ó E aí eu tava Como eu tenho da mesma marca Eu quero saber se é a mesma coisa Que esse Jive X Eu quero experimentar ver se é igual Essa cor, mano Essa cor, ó Olha como essa cor é bonita, mano Mano, parece... Vixe, isso aí dentro Olha isso aí dentro do organismo Mas deve dar um revertérico Chama muita atenção Mano, eu acho que é isso Devei de tudo Tem esse Jive Cola aqui, ó Mas acho que tá bom, gente, ó Jive Cola Que é tipo um Tropicola Último, vai Chega Mano, é muito refrigerante E outra, mano Não pode ficar aqui um mês na África Que não toma todo esse refrigerante Mas eu tô comprando realmente Pra gente experimentar Pra gente fazer um vídeo diferente Eu adoro fazer esses vídeos Em outros países Pra gente Pra ele mostrar um pouco Pra vocês como funciona Mas eu vou falar Aqui não é muito... Ó, Colgate Distante, diferente do Brasil Não, tá, galera? É um... Tipo, as coisas que vendem aqui É bem parecidas com o Brasil Ó, e é um pouco menor Que os Estados Unidos, tá ligado? Tem mais itens Deixa eu ver o que o Brasil Deixa eu ver Porém, o mercado é menor Que o dos Estados Unidos Tipo, ó Vem até roupa aqui Mas isso no Brasil Já tá acontecendo Já tem algum tempo já E a maioria das marcas Que tem no Brasil Tem aqui também, mano Vocês podem perceber Dove, Nivea Tipo assim, ó Como a Nivea, né Colgate, enfim Dove A parte aqui de material Me fala qual eu compro SVJT ou Conegseg Conegseg Que legal, ó Material escolar Me chama bastante atenção Bolsas, ó Nada Muito diferente A parte Ó, Monopoly Jumande Caramba Que massa isso aqui Eu gosto Eu gosto Monopoly do Fortnite Uai Dos brinquedos Ó, legal Com certeza Vai ter uma parada Mais tuxa na África Também, com certeza Jumande Deixa eu ver se tem algum Algum brinquedo Um pouco diferente Quebra as cabeças Que legal Aí, ó Uns carrinhos Também tem no Brasil Vocês tá ligado? Os carros mais clássicos Tem carros mais novos Novos aqui também Os brinquedinhos, ó Brinquedinho de água Igual do Brasil Deixa o Léo ver isso aí Pra você ver Ah, tem O Hot Wheels Tá com muita coisa Diferente agora, né Hot Wheels Tá no mundo inteiro Também, né, galera Olha que legal, mano Ou seja Tem muita coisa A partir das bonecas Agora Enfim Muita Muita Coisa diferente Agora uma agulha Que não vai ter no Brasil Essas bolas aqui, né Que é Que é o Como que é o nome Desse esporte Rugby Rugby Que tem aqui Que tem aqui É muito forte na África, né, mano Eu ganhei uma De futebol americano Não esqueci lá Uma Nossa, uma bola Uma bola de rugby Rugby É muito famoso aqui Rugby Aqui, não vou levar uma Ó, muita coisa Enfim Vou dar até uma olhada Que talvez eu vou levar Alguma coisa, né Quem sabe eu levo algo E bora Let's go Chegamos aqui, ó Super simpática A gente já tá com uma ideia Super simpática Agora vamos Quanto você acha Que vai dar aqui, moço? 250 pilas 250 reais 250 Rens Rens Vamos ver quantos que vai É cada ano lá, ó Ó, mano Olha o tanto de marca variada Que eu comprei de refrigerante A minha irmã também, ó Ela acabou de fazer um vídeo aqui Gastando 100 reais Aqui na África do Sul Com quantos produtos Ela compra com 100 reais Foi bem legal, né Foi, top demais, mano E a gente fez muita amizade Aqui no mercado Com todos Pessoal simpática demais, velho É, mano É tipo brasileiro É tipo brasileiro Isso Começa a conversar E já fuja assunto Eu quero comentar Deu quanto? Mano, tá vendo lá Mano, pessoal Aqui da África do Sul É muito legal Muito quinto boa Fez amizade com todo mundo Massa Inclusive Com essa Girl Beautiful Girl Beautiful Woman Beautiful Woman Beautiful Chives E a blue Mano, ela ainda tem que ir a nada Qual o melhor em inglês? Qual o melhor? Qual o melhor? What? Essa é a inglês What nice What nice What's the best? The best Who is the best? Coke Ela falou Coke Coke I like Coke Coke Ela gosta da Coca-Cola What's the best? No, no Coke No Big Mark No Big Mark The África do Sul This? This? This is best Stoney Ginger Beer Classic Caralho Ele Ele comprou cerveja Ele nem sabe o que ele comprou Ela falou que aqui na África do Sul Oh, falou que quando fica resfriado Isso aí é bom pra caramba Mano, o Mosca também não tá entendendo O Mosca tá ligado, tá com aquela cara de Ah, entendi O que que é O que que é Ginger Beer? Deixa eu ver Ginger Beer Beer Cerveja de gengibre Beber geladinho É gostoso Deixa eu ver quantos que deu aqui How much? Galera, 282 randes Enquanto isso ele vai fazer a conta ali Quanto que vai dar em reais E bora ver Aí galera, ó Em moedas brasileiras 74 mil 74 reais Salve, Eric Salve, Eric Mas no Brasil nunca que você compra tudo isso por 74 reais Verdade Nunca Mas tá bom Thank you Let's go, bora 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 levar pro hotel agora, galera Aí ó, estamos esperando o Uber Olha só como é lindo, fi Ó Vai, fi Cape Down África do Sul Cape Down Lindo É a capa pra baixo Lindo, lindo, fi E agora deu uma leve chuvinha Gostoso Mano, é muito engraçado ver eles falando em inglês Mano, é muito da hora Clima também nublado Do nada chove Do nada vai ficar sol Do nada chove de novo É normal aqui É um clima litoral Um ambiente litoral, né mano Cidade toda é litorânea Mas tá top Agora bora pro hotel Pra gente experimentar esses refrigerantes E aí a gente vai dar o feedback pra vocês De qual é o melhor Qual o mais gostoso Se teria no Brasil Se não teria Vocês tá ligado que eu sou sincero Então bora Ó o Golf GTI, moleque Ó Ó, louco É ele que é o Uber Ó, moleque Ó, coisa linda, hein Caralho, que roda bonita, hein Cê, ó Segura, fi É É É Tem estilo Aí ó Chegamos aqui Nosso quarto de hotel A baguncinha E agora ele tá aqui Preparando o refrigerante Pra gente começar a experimentar Mano, eu não esqueço Daquele vídeo No Qatar do Renato Com o Tiago E o Gustavo Tubarão Eu acho que eu nunca Dei tanta risada Na minha vida Caralho Então vamos arrumar as coisas aqui Né, já volto E ó como que o dia tá, mano Dia virou do nada Aí do nada Vem um sol E fica um sol E do nada chuva Tá parecendo Orlando aqui Tá bom Bora Tanta coisa, hein Bom, galera Então chegou aqui meus amigos O Léo, o Tiago O Renan tá na cama No bolso que tá aí Vai, é o seguinte O que mais me chamou atenção Esse jive Blue cream soda Que significa em inglês? É coisa Amaciante Caramba, parece Blue cream Cream é... Uai, é... Creme? Deixa eu ver Nossa Nossa, Renato Isso é irritante Creme azul? Pode jogar um pouco Olha a cor Mostra a cor, mano O viado Rapaz Vamos lá Mano, vamos experimentar Nervoso A cara A cara A cara do Léo Eu vou... Olha, você vê o pouco de gosto Mas docinho, né? Mano, doce Com sorvete Que é sorvete Americano Não gostei não Eu vou falar assim Dá diabetes Não, dá, dá É doce Nossa, mas o cheiro Tem cheiro Tem que ter negócio de... Mano, muito doce Parece... Moço O moço que vai saber Tem cheiro Tem que ter negócio De pano em patente O moço que viajou O mundo inteiro Mosca Ruim Diabetes É, mano Muito doce Com gosto de sorvete Listerine Com doce Não consigo identificar Parece um açúcar derretido Mas eu gostei Não tomaria de novo? Não Agora? Não compraria pra tomar Num restaurante Twist Sparking Kilo Black Sparking Low Kilo Jouli Flavor Drink Grenadilha Isso aí twist Não parece o do Zohan Pode ser Que é na Arábia Sei lá É bem famoso lá Índia Agora foi um twist Pelo cheiro Cheiro de maracujá Nossa, ótimo Maracujázinho, né? O Léo ficou sem copo Maracujá total Deixa eu ver Maracujá Maracujá É azedinho, né? Uh Gostei Maracujá gostoso Olha aí Não é tão doce? Gostei também Não, vou... Tua moço Eu achei meio... Ah, é gostoso Maracujá total Eu achei que era de laranja Mas é de maracujá O Renato tá compartilhando o copo Com o Renan E com o Mosca, né? Se o Renato tem herpes Passou pro Renan É bom que ele não é tão doce Tá escrito maracujá aí? Granadilha Que que é isso? Não sei o que é isso Granadilha Pera aí que eu vejo aqui agora Pra você, meu truta Granadilha Maracujá, porra É isso aí mesmo Caralho Ah, é uma semente dele Vamos pro próximo Mano, o próximo vai ser a água suja Bora Não, aí eu tô fora Que é o quê? Give beer Cerveja? Ginger Red soft drink Carbonete Isso aí é alguma coisa de gengibre, gente Ah, eu odeio gengibre, mano Eu gosto de gengibre Porque vai na cachaça, né? No quentão Eu já bebi a feijão de gengibre Eu gostei Vamos ver Ó, então bora lá Nossa, mano Não dá não Ah, eu não gosto de gengibre, mano Tem cheiro de gengibre mesmo? Nossa Mano, puro gosto de gengibre Quem gosta de gengibre Esse é o refri pra você Mano, eu gosto de gengibre Inclusive, mano Tem uma balinha Tem uma balinha Que eu acho que vocês conhecem Daí o chat, ó Chama Valda Rapaz do céu Bala Mano do céu A balinha Valda Viado É muito boa É boa demais essa aqui, mano Puta que pariu Essa pastilha aqui Cara, é muito boa, mano Muito boa O boquinha Nossa, gengibre, Léo Gengibre, mano O boquinha gosta de gengibre O boquinha come gengibre puro Gengibre com açúcar Ah, eu gostei Ixi, Maria Ai, queima Ai, cara Queima Ai Queima, miado Nossa, o Léo tá cuspindo Queima, miado Queima, queima Tá queimando Não, eu gostei As men Queima mesmo Queima Igual gengibre Igual gengibre Ah, então Vou tomar Dá uma limpada Na garganta Que ledro, não Nossa, mano Toma, toma Tá queimando mesmo Verdade Ai, que delícia Ixi, mano Ai, Max Se tiver com gripe É eu Nossa, mas é bem gengibre mesmo, mano Nossa, tá queimando Inclusive a mulher lá do supermercado falou É bom pra quem tá com resfriado Sabe, com gripe Nossa, se leva o boquinha que ele curte mais, mano Sério? Isso aí pra garganta vai ser uma beleza Não é bom não Tá louco Porque eu fui maraguinho Vamos experimentar agora pra dar uma matada no... Coca-Cola Uma Coca-Cola pra ver se tem diferença do Brasil É uma Coca-Zero, tá galera Então, assim Gosto é zero Então vamos experimentar a Coca-Cola Mano, o gengibre foi tão forte Que a Dani foi pro banheiro Que que aconteceu? Ui, tá queimando até agora Nossa, tá mesmo Ela tá cagando até agora, né Coca-Colinha Cara, isso aqui é bom Não tem erro, né Vamos ver se é diferente do Brasil É a mesma coisa Não, pode ser mais gás Nossa Pode ser mais gás, não parece? Caramba É muito igual É a mesma coisa Mano Cara, eu achei a mesma coisa Eu gostei É, é a mesma coisa É isso aí mesmo Mas não tá não Calma, moço Não é a mesma coisa Nem quer Mano, eu não consigo Tomar refrigerante Vocês sabem disso, né Molecada Cara, já vai fazer Mais de 12, 14, 15 anos Que eu não tomo refrigerante Coca, Pepsi, Guaraná, Fanta Nada Ah, eu não tomo nada Eu acho que se eu tomar um dia Eu vou Eu não vou gostar Feito às 8 horas da manhã Eu não tomei um gole de água Eu tô tomando um monte de refrigerante Esse tuíza de limão Vocês preferem coca ou outro refrigerante, molecada? Qual que é a parada? Sprite? Não tomo nada, 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 nada Meu negócio é suco e água Mas a cor dele é bonita, hein É um verde mais... Qual que é o refrigerante que vocês mais gostam? Chat? Deixa aí, deixa aí no chat pra eu ver o que vocês curtem Não, mais pica de todos É o que você gosta mesmo Olha que bonita E o Renato tá botando mó talagão, né Olha isso, é muito bonito Ele faz uns barulhos Vamos lá, ó Então esse aqui Em 1, 2, 3 e... Tweezer É Não tem nada a ver com... O Léo não gostou Sprite É um suco de limão Nossa senhora Cagou o ambiente E o que aconteceu aqui? É Não tem nada a ver com o Sprite É um suco de limão Nossa senhora O Renato... O Renato peidou Cagou o ambiente, né? Vai se fuder, né? Renato peidou Zóio, velho Gostou? Olha esse quarto da janela, mano Tem sim Uma mini janela Galera, um abrigo aqui, ó E o Renato peidou Nossa senhora Chegou aqui agora Que isso? Rapaz, é... Rapaz, é... Rapaz, é... Rapaz, é... Rapaz, é só nada, velho Olha aí Nossa Pra não falar que eu não tomava Quando eu tomava refrigerante Eu gostava de Pepsi Twist Que é aquela Pepsi com limão Quem é o dono da criança? Ninguém... Ninguém quer filho feio Ninguém quer filho feio Ninguém é o pai da criança Dione Pereira Deu dinheiro 10 dólares e 90 centavos Fala Dione! Suco de laranja Com vodka Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria É isso aí mesmo Pô galera, esse aqui Não tem nada a ver com... Sprite Gosto o que, mano? Ah, mergulho de novo? Não É um gosto Ele arrotou Eu fui lá Arrota aí, vai Depois do tempão, galera Não entendi Não tô entendendo nada Tô lá, mas pelo tempo Era pra ele olhar pra cama, né? O animal olhou Ele tá naqueles moods Não pode tremer Tá, mano Não sei É de limão gostoso pra caramba Nem tanto Não gostei Asmei Eu gostei Eu teria no Brasil Eu asmei Acho que a única coisa Que não fazia sucesso no Brasil É esse aqui Gengibre A gente tem que separar Os gostos que a gente já conhece Do Brasil com um gosto diferente E é gostoso Não? Não, asmei duas é coca aqui Ah, tá, verdade Então vamos experimentar O que parece uma coca Que é daquela... Não é daquelas ice Cola... O quê? Cola que existia? É, mas é tropicola Vai, mas é tropicola Nossa, tropicola era bom, hein? Vai, vamos Vamos lá, tropic... Tá, porra! Kizin deu dinheiros Eur 2,49 euros Fala, Kazin! Salve pra Campo Grande Mato Grosso do Sul Te amo, Monobola Salve pra Campo Grande É nóis, meus guerreiros! Tropicola, bora Tropicolíssima É a mesma bosta, né? Tropicolíssima É igual a... Porque não é, ó... Isso é uma tropicola É meio que uma... Igual a copa Sim, caro E barato Era barato Não existe mais Não dá pra comprar coca Não é comprar uma tropicola E isso é lá de Londrina, né? Não sei se foi pro Brasil inteiro Tropicola, nunca ouvi falar Mas em Londrina teve tropicola Era uma famosa Ice Cola era lá Mas saí da escola Ice Cola também Meu após, tropicola e escola Mano, pra mim é de coca Era Coca-Cola Pepsi E Roller É isso Vamos agora pra uma fanta De sabor maçã Hum, bom Isso aí deve ser bom Masuim 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 Será que tem falta de barulhinho, né? E maio do henguã Ah, a cor é bonita Parece um guaraná Um maçã latino Guaraná, guaraná Ó Guaraná É, a conta é da coca Oxana é gostosa Ó, cheia de maçã Masuim Masuim Nossa, que delícia Puta Eu falei Isso aí deve ser bomba caralho Não Experimenta Mosca oficial Bonzinho E fala atrás da câmera, mano Só que é muito doce, mano Não Você não gostou? Bom, hein? Gosto de maçã Mano, parece aquele suco de maçã Que a gente pede no avião Natural Só que com gás Vai dar aquela batedeira Fazer um drink deve ser bom Será que não tem como fazer com menos açúcar? Não, bombaria no Brasil Eu gostei Mas você tá comendo uma maçã, mano É isso mesmo Ó Será que não tem algo de passacoa ainda? Passacoa ainda? Ah, mano Ou Quem que perdoa agora? Será que não tem algo de passacoa ainda? Ah, velho Ah, velho Renan, pede algum Qual que você quer experimentar? E a Dani lá no banheiro Deixa a menina lá Que era um diferente aqui de todos Que não foi experimentado ainda Que é Diz aqui, ó Pineapple Abacaxi Pineapple significa Panela Abacaxi 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 não tem nenhum ainda agora, né? É o primeiro Não vai É, tá tendo um gás aqui nesse vídeo Por cima e por baixo Brenin Parabéns por ter Mentira que o Brenin foi sorteado Parabéns, Brenin MS Simuladores Obrigado por ter feito o sorteio aí do membro aí pro pessoal O Brenin, certeza que ele deixou o like Por isso que ele foi e ganhou Parabéns, Brenin Tamo junto Achei gostoso Isso aqui pra fazer uma pina colada, gente Pina coladinha Pina colada Pina colada Pina colada Eu não entendo disso No México nós tomamos isso aqui igual água Tá, sabe bem no bico Esse aqui é o do Ah, só que o cara tem que ser bom, hein? Hum, eu ansme Gostoso Hum, eu ansme Isso aqui é um sucesso no Brasil Ansme Ansme Gostoso, galera Gosto de abacaxi Bem neutralizado Não é muito doce Refrescante Refrescante Muito bom Muito bom Vou sentir mais ruim Tiago, escorre um Vou sentir o cheirinho do Escorre um, Tiago Opa, eu tava de olho nesse O Pedro deu dinheiro, um real Fala, Petrão Pessoal zoando no chat Só quem do interior de São Paulo, Rio Preto e região sabe o que é roller Mano, é sério, mano Aqui, ó Roller cola Falando sério Aqui, ó Roller, ó É isso aqui, ó, mano É isso aqui Existe ainda hoje? Ô, Pedro Não sei se existe ainda hoje não, mano Mas, ó É isso aqui, ó Outra coisa que tem No interior de São Paulo E que é muito bom Cotuba 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 Aí tinha o... Aí tinha o doido, né Que é o Guaraná Dolly, né Aí era o caralho Guaraná Dolly era a foda Guaraná Dolly era a foda, mano Era o que sobrou, tá ligado? O que sobrou É isso aí Era a Dolly Mas, olha só a galera aqui, ó Ó, galera, esse aqui é o Jave É o amigo meu Dolly 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 Guaraná Dolly Dolly Guaraná O sabor brasileiro É o Copa... É o Pina Copa Pina É o Cocopina É o Cocopina O que que é isso? O abacaxi Focou com pinga Gastando inglês Ó Cocopina Ah, moleque, eu tô feliz Hoje eu tô conseguindo pedir comida, hambúrguer, tudo Colando um pouco na internet, né Mas... É o cheiro... Ah, eu tô tirando Que é do meu do copo O cheiro não é agradável, não Tá aqui eu sou o copo aqui, Léo Aí, ó É o cheiro não é agradável, não Nossa, eu pensei que fosse um Tampico Tem cheiro naquela... Tamp... Caralho, Tampico é muito forte Mano, mas ó Eu vou te falar a real Tampico Beber isso aqui, mano É fim de carreira, molecada Ah, mas por quê, cara? É bom, é bom Mas é duas goladas Você vai parar no hospital, mano É muito forte na questão de açúcar, mano Tem muito açúcar, viado Tem muito açúcar É bom, mano Gabriel Lima 2 Deu dinheiros BRL Salve, Gabriel Dólares e cinquenta centavos Obrigado pro donete, irmão Salve Guaraná Funado O que que é isso? Pedro deu dinheiro, um real Sim, Roller e Potia É da mesma empresa E... É... Também é fabricada Em Rio Preto Moro na região Guaraná Funado Nunca vi isso aqui Não, é funado Que mané é fundo Nunca vi isso aqui Funado Funada Nunca vi isso aqui, mano Juro Nunca vi Nunca vi Eu gosto muito de tubaína E Guaraná Cruzeiro A tubaína é padrão Tubaína eu acho que todo mundo conhece Tubaína aqui Tubaína aqui, ó Todo mundo conhece E também o famoso Guaraná Jesus, né Esse aqui é o maior de todos Todo mundo também conhece Guaraná Jesus Esse aqui o pessoal conhece Ah, cocopina É, ué Cocopina Pina com coco É, ué Abacaxi com coco, caralho Não tinha visto Abacaxi com coco Eu não sei Eu vou de coco Pode separar aqui Que é o que vai ser premiado Vai, moça Fala, MS Melhores vídeos do Renato É quando ele experimenta Os refrigerantes É muito bom Adoro seus react E aruan Tamo junto Um que eu gostava também, mano Era esse aqui Guaraná Quat Esse aqui, meu truta Eu curtia Os refrigerantes Que eu tomava na época Guaraná Quat Pepsi Twist Esse aqui também Fodástico Pepsi Twist Que mais? Que isso? Que mais? Fanta Mano, isso aqui é dos deuses Isso aqui é dos deuses Isso aqui é dos deuses Gabriel Lima 2 Deu dinheiro DRLR 2 dólares e 20 centavos Fala, Gabriel E funada MN E bom procura no mercado Guaraná Fodido Guaraná Fodido Não, mano Outra coisa que era bom demais também, mano Hum, suquita Porra, a suquita era muito forte Eu gostava também, mano Gostava E o de abacate Não, esse tá em primeiro lugar, mano Coco Demora pra vir, mas vem É igual o shape Léo, escolhe um, Léo Mano, eu vou escolher esse laranjão aqui, ó Vamos assistir a chama Esse aqui tá chamando a atenção Parece uma pintura esse negócio Orange Orange Crush E é o meu amigo também Mano, muito bonito Muito Agora Essas cores vermelhas Dá uma assustada, né Essas cores Dá, dá, dá Olha esse bagulho aí Laranja, mano Eu acho Quanto de açúcar deve ter aí dentro Esse aí vai ser gostoso Vai ser Grossério Aqui, ó Energil C Eu compro esses bagulho aqui, tá ligado? Que você pega, coloca na água ali e faz Rodrigo deu dinheiro, um real Fala Olha o 3K-zeira, mano O 3K é muito doente, mano Deixa o love aí, chato Fael D. deu dinheiro, BRLR, 2 dólares e 20 centavos Fala, Fael Baré, pó, no saquinho com canudo Nu Ah, também Nossa, cheiroso Gabriel Lima, 2, deu dinheiro, BRLR, 2 dólares e 20 centavos Furlan Aruan O que é Furlan? Refrigerante Kizin deu dinheiro, Zeur, 2 euros e 49 centavos Nunca vi, mano Fanta Uva, melhor refri de todos Guaraná do chão, não É uma Fanta amarga É uma Fanta de dois dias na jadeira Mano, tinha um Mano, isso aqui é muito da minha infância Tinha um Guaraná que vinha Pokémon dentro Esse Caralho Mano, isso aqui era muito bom Dá uma olhada na Guaraná, cabeça de bugre e maçã ouro Isso aqui, mano, cara, eu fazia coleção disso aqui, mano Nossa Senhora, viado do céu Chamava Caçulinha E era da Guaraná Antártica, mano Mano, nossa Senhora, mano, eu tinha todos esses Pokémonzinho aqui, mano Caralho, era muito bom, mano Era muito foda É, viado, quando a Panta tá assim Outra coisa, tipo assim, que eu fazia coleção Ioiô Coca-Cola Viado do céu Isso aqui era muito Eu fazia muito coleção disso aqui Tudo, mano Eu fazia muita coleção, viado De ioiô De Sprite De Coca-Cola Esse de Coca-Cola preta aqui era o mais louco de todos Era o mais louco de todos, mano Era muito foda, mano Muito, meu Deus, mano Vai, vai, vai Eu sabia fazer o balanço, tá ligado, mano Já pega aqui, pega aqui Você lembra Não, quem tomou refrigerante ou Coca sem gás é o gosto Pode escolher um? Pode escolher um? Pode Eu tô vendo esse aqui, ó Iron Bril O que é isso aqui? Sabor de ferro? Sabor de ferro Será que é sabor de ferro mesmo? Aham Pode ter muito ferro Não é, daí, ó É esse negócio aí Ó, quem que eu cita aqui, ó Iron Bril Iron Bril MS Simuladores Deu dinheiros BRLR 1 dólar e 10 centavos Fala, MS Bebida de ferro Que isso? MS Obrigado pelo donate Fala, Fael Já tomou pichula? Pichula muito Pichula, pichulinha Já tomei Já tomei Já tomei Já tomei Natan deu dinheiro 1 real Fala, Natan A Luan já tomou água da serra? Não Iron Bril Aqui embaixo Só soft Capitão América Vamos ver O cheiro, galera Para lá Essa daqui agora Espirito na barata Deu dinheiro 1 real Fala Você lembra Do gelo cósmico Ou dos ursinhos Da coca? Lembro É tipo Deu dinheiro Deu dinheiro Deu dinheiro Deu dinheiro Deu dinheiro Deu dinheiro 2 dólares E 20 centavos Fala, Gabriel Maçã Dom No saquinho Plástico Já tomei Também Deixa eu ver Vocês Deu dinheiro Deu dinheiro 1 real Fala Deixa eu ver Refrigerante Cine Nunca vi isso aqui 3KZRA Deu dinheiro 1 real E 14 centavos É o Banir esse corno Que mandou Donate É o cima Do meu Lá ele Deixem o like Coração vermelho Obrigado 3K Obrigado Também Tavares Seus vagabundos Pera aí Renato Posta Deu dinheiro BRLR 2 dólares E 20 centavos Biotônico Salve Aruan Lembra do Guarana Skin Lembro do Skin Mano Eu já tomei isso aqui Viado Eu já tomei Biotônico Fontoura Mano Nossa senhora Mano Já tomei Biotônico Fontoura É de ferro O que é um Biotônico Fontoura Isso aí Baixa qualidade Por isso que eu vim aqui Que era iron Biotônico Tem ferro Quem já tomou Biotônico aqui Eu Eu já também Vai dar tudo Biotônico As pessoas Diga mais Fala Caduano A banda do Bem 10 Era forte demais Lágrimas de alívio Mas eu não peguei Mas era pra dar fome Deu muita Deu muita né Deu muita né E a Dani lá no banheiro William Almeida Deu dinheiro Tá lá ó RLR 5 dólares 50 centavos Fala William A RU Manda um salve Aqui do lado De Paris Guai Foz do Iguaçu BJ Salve pra Foz do Iguaçu Eu tenho que ir pra Foz aí Viu mano Não Eu também já Namastai Namastai Eu também Quando é criança Não ia fazer sucesso no Brasil Eu acho Vamos lá Sobrou agora Uma, duas, três, quatro, cinco Mosca Escolhe uma Que chamou atenção Escolhe uma Meu querido Se você fosse Pudesse Tá porra Experimentar a vermelhinha A vermelhinha Rosélia Seria Câncer Sabor câncer Maruango Maruango Raspberry Fala Felipão Salve Aruan Manda salve pra Felipe Salve pro Felipe Não lembro o que é raspberry Não é raspberry Eu tô ligado o que é mano Raspberry Fael D Deu dinheiro BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala Fael Renato tá no chat Ô Fael Você foi enganado Quando comenta Tem que ter o Vzinho do lado Esse Vzinho aí É que significa que é Autenticado Que é original É tipo o selo de verificação do YouTube Se não tem Não é Não é Raspberry Não lembro o que é Raspberry É Não é cereja Raspberry 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 Framboesa 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 É isso mesmo Raspberry Não é Raspberry É Eu tô ligado o que é Mas não lembro o que é Não O cheiro de chiclete Framboesa É Groselha Aquela frutinha Groselha de framboesa Hummm Tomou Você só tem que experimentar primeiro aí Nossa Que cheirinho gostoso Experimenta aí Meu amigo Eu não tenho coragem disso aí Groselha é mesmo Pura maçã do amor E aí Nossa Gosto dos Estados Unidos Sabe que parece Groselha É o mesmo Gostoso mano Groselha 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 na vida real É groselha É pobreza né Tem aquele Licorzinho de groselha pura Pro cara fazer Drink e tal Raspadinha Não Não tomaria no almoço não 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 O cara usa pra fazer Raspadinha Pode jogar no Rangelo Nossa Raspadinha Ô Isso aqui Isso aqui era muito bom Mano Isso aqui era muito bom Aron você portuga E o Edu Sobre a esperança Para gravar vídeo Muito obrigado E boa noite Gente deixa o like Tamo junto Mano Isso aqui no final da escola Gisele Silva Deu dinheiro um real Fala Manda um oi para meus filhos Breno e Mayla Não perdemos suas lives Breno e Mayla Beijo pra você Meus amores Tamo junto Cara isso aqui É leite condensado Raspadinha de groselha Maurício deu dinheiro um real Fala Maurício Aruan aqui em SC O refri fortíssimo Equipo framboesa Se curtiu Negu riso Tamo junto Irmano Tamo junto Mano Vocês já tomaram isso aqui Cara isso aqui é muito bom Nossa senhora Muito 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 Olha isso aqui Meu Deus do céu Raspadinha Raspadinha Boja raspadinha Moninho Eu lembro que eu saia do colégio E tinha sempre a tia da raspadinha E do lado era do Juju Que no caso é Pra alguns é geladinho Essas coisas aí Eu vou ver se eu lembro agora Ah não É isso Eu tava com medo E eu vou falar Que a mulher do cacho Falou que esse é o melhor Esse é o melhor refrigerante da África do Sul Pra tomar gelado É ou não é? A gente perguntou pra ela Qual que era o melhor O Stone Fala Outro refrigerante muito bom Que tem muito pelo Ceará É o São Geraldo São Geraldo Ao doir deu dinheiro Um real e dez centavos Pesquisa aí Aruan Geao Refrigerante Ibel Nunca ouvi falar nisso aqui É de caju? Juninho Pavelski Deu dinheiros BRLR Dois dólares e vinte centavos Fala Juninho Refri Paranaense É bom demais É mesmo E eu vi Puxa de cerveja E eu vi vários caras Eu vi vários caras Comprando Vários Fala Igor Salve Aruan Aqui em Catanduva SP Tem o Guaraná De Vito De Vito Nossa mano Viniato deu dinheiro Um real Nunca vi isso aqui também Da hora mesmo Era os tazos dos salgadinhos Helicóptero dos pirulitos E os mini crack da Coca-Cola E esse aqui ó Geloucos Cês lembram disso aqui? Só quem é da infância mesmo mano Eu não lembro Eu acho que tinha que trocar Por tampinha da Coca-Cola Eu não sei qual que era a parada Mano Eu fazia coleção disso aqui mano Eu fazia muita coleção Tinha uns que brilhavam no escuro Nossa mano Era muito bom mano Era muito bom Nossa senhora Olha o tamanho desse aqui mano Meu Deus Ó Que da hora esse aqui mano Cê é louco É mano A gente gosta do gengibre mano Nossa Salve Pablo Conte e cola Conte e cola Acho que esse já ouvi falar Já ouvi falar desse aqui Esse aqui eu já ouvi falar Mas não é em São Paulo Eu vi isso aqui em outro lugar Não era no estado de São Paulo Isso aqui não Vamos pular esse aí Cheira esse aí Aquela gengibre Que cara louco Tá botando um golpe De gengibre de novo Ah não Deixa eu limpar a mesa aqui velho Que isso que aconteceu Não acho que não mano Não dá pra gravar por ela não Ó vamos lá Vamos lá Gengibre Pega um aí Bora Renan Eric deu dinheiro Fala Renan Cara o que você acha Sobre a treta Sobre a Blaze Cara eu não acho nada Na verdade Eu Eu não faço Blaze mano Tá louco A mesma coisa A Dani saiu no gengibre A mesma coisa mano Cadê Nossa horrível Cadê Isso aqui ó Isso aqui galera Mesma coisa Só mudou a embalagem Só mudou a embalagem Horrível É uma coisa É beer Ginger beer né Negócio de gengibre arte Eu Que é o preferido Dos Dos africanos aqui Como eu não gosto De gengibre Minha mãe gosta de gengibre Minha mãe adora isso aí Eu já Eu não achei muito Escalha um aqui Dani A gengibre também 2 dólares e 20 centavos Fala Luiz Salve Aruan Aqui em Goiânia Era o Guaraná Baré Guaraná Baré Bará 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 Berê Berê Mano Nunca ouvi falar Isso aqui na minha vida Nunca vi isso aqui Na minha vida mano E é da Ambev É da Ambev Nunca ouvi falar Olha que você não tá nem ligado Tá ouvindo a cola Cola É isso parece bom Gengibre e cola Chegou a saber Você perdeu hein Cola 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 Ah tem outro de ferro aqui mano Isso aqui ó Ai o brilho Ai o Nós estamos embora Chegou a cola Fala Gabriel Não Meu trem na sua mão Não Nossa Paga cola sem gás Nossa Nossa E trocicola Trocicola Um pouquinho pior que a trocicola Vai se cola Trocicola genérica Não vai Não deixa eu colar Trash cola Mas eu acho que tem gente que gosta desse sabor mais Porque a Coca-Cola tem sabor mais doce Amém Eu acho que essa aqui é mais barata que Coca-Cola Tipo o custo da defesa eu compro ali é essa Ele tem que pegar e mostrar lá no negocinho quando ele compra lá Que é o gosto quase igual tá ligado É pra tomar num Eu vou deixar isso aqui por último Que foi a mais cara do mercado A mais cara? Você vai ver nada É pra experimentar isso Bora Esse daqui é outro de ferro Ironbrew Não tem cheiro de chiclete Cheirei Nossa Cheiro de chiclete Nossa Chiclete puro Sério? Aham E o nome aqui ó Sparleta Ironbrew É isso aí mesmo É de ferro Ah é é Titi Frutti É chiclete Quero? Chiclete é aquele rosinha Rosinha É cereja Ai mesmo Ah é aquela balinha de Coca-Cola Gostou o riso Não mas gostoso que balinha Gostoso I love I love I like Gostoso Gostoso Daria certo no Brasil É Agora A última Gosto bonita Ai que mais chama atenção Lemon Crush Sparkling Flavored Drink Mixed Sugar All Flavored Flava Flava Lemon Crush Que porra é crush? Deixa eu ver Lemon Crush Arthur deu dinheiro um real Salve Aruan Tomava Guaraná Rochedo nas antigas Rochedo? Pesquisa aí É muito bom Guaraná Rochedo? Mano nunca Nunca vi isso aqui na minha vida Bonanza Supermercado Nunca vi isso aqui na minha vida Pesquisa Tá roxê É um míssil nuclear Tá saindo escuro Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí Salve Douglas Obrigado pelo donet Manda pra nós Olá Aruan Guaraná Simba Oi Sim Esse aí eu conheço Esse aí eu conheço Ezequiel Robert Deu dinheiros BRLR Esse aí eu conheço Esse aí eu já vi Esse aqui eu já vi Arua Melhor Aquele Sorvete Fake Parece Plástico Kaká Adentra Barro Nossa tem que comer a comida? Azeite só Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí Aham Então eu vou gostar Coisa de coca? Tem coisa de pepsi com limão? Pesquisa aí Pesquisa aí Gostei Eu vou no meu de coco Mano Esse Esse é bom Que foi de abacaxi Abacaxi E o de coco E o de coco Acho que foi os melhores E o resto é Que daria certo no Brasil Agora que daria certo também no Brasil esses dois Esse me acabou de tomar Sim A fanta de maçã Acho que não Que o brasileiro nem Gosta, gosta Gosta? Ah, eu não vou fazer não Eu, eu Eu teria no mercado Teria É que no lugar onde tem fanta uva Não tem como competir, mano O fanta uva é muito gostosinho, mano Só não tanto mas teria Mano Tem uma fanta de abacaxi também que é muito boa, né Eu acho que também Isso aqui teria que ter no Brasil Que o pessoal ia comprar só Pela cor Pela cor Maciante 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 Fala, Luiz Também tem o Guaraná Mineiro e o Jao Guaraná Mineiro? Mano, nunca vi essas coisas na minha vida Guaranajão Isso aqui não existe, gente É, tipo assim E eu ia comprar de E o de Gengibre 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 Olha, Felipe Aqui em Minas Gerais tem refri Sibel Sibel? Mano, nunca vi isso na minha vida, véi Nunca vi isso, mano O Wesleyn deu dinheiros BRLR 10 dólares e 90 centavos Galera, que gosta Refrigerante convenção aqui em São Paulo Convenção? Gente, aonde vocês estão morando? A cu aqui no interior do Pará tem o refrigerante balada Embalada Esse hit aqui eu conheço Outro que eu conheço também é o Seven Up Seven Up, só que esse aqui é americano, né? Tá chegando no Brasil agora O cara vai fazer um drink com o Gengibre e tal Então é isso, galera Mano, se você gostou do vídeo Deixa o like Somos aqui na África do Sul, né? Esse é um dos rolês que a gente tá dando aqui Não temos muito tempo, né, mano? Tá todo dia muito passeio, né? Não tá morrerinho Não tá saindo tudo no meu canal Tá saindo tudo os rolês divididos no canal dos meus amigos E é isso Se você gostou do vídeo Fui O que que é isso, mano? Não, não dá não Credo O que é isso, mano? 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 Obrigado.